Fala galera, hoje eu vou estar aqui explicando o level 700 de The Backroom, conheceu também como The Dark House. Então né galera, vamos lá, deixa seu like e se inscreve no canal. Neste level tem a classificação 4, não é habitável, existe um grande número de entidades e também é raramente você encontra uma garrafinha de água, um pouquinho de água neste level. No level 700 você inicia deitado numa cama, escrito exatamente The Level 700. Então você levanta um quarto parecendo saturno normal, então você renasce lá e o quarto saturno escuro. A primeira coisa que você vê é um computador velho, que não dá para ligar porque ele é muito velho. Então você chega e vê um crânio agorrentado, então você vai ignorar e você precisa acender o interruptor para tudo acontecer. Galera, lembrando que eu não vou explicar o que acontece. Bom, também, mas eu vou explicar como passar desse level, porque esse daí é um dos levels mais difíceis, entendeu? Galera, realmente esse level foi gravado por mim, para eu estar explicando para vocês. Mas galera, vamos lá. Então né, retomando, você acende a luz e vê aí que não tem nada. Então você vai direto para o corredor, possivelmente vamos ver uma escada aqui. Então você se depara com uma bolsa de sangue. Bom, a primeira coisa que deveria ter feito quem está gravando, era realmente se esconder. E esperar até alguma coisa aparecer. Já que ele tinha uma câmera, ele podia gravar qualquer entidade. Não ficar olhando, né? Então, vamos que tomara o level. Galera, então ó, tipo assim, essa bolsa aqui não é tão pequenininha assim. Eu vou dar um exemplo. Depois, você vai encontrar uma porta escrito, eu estou te vendo. Galera, e quando você ouvir essa musiquinha aqui, é porque a entidade desconhecida está perto de você. Vou até aumentar o volume. Olha, então se você escutar essa musiquinha e estiver no level 700, curra e não fique esperando. Sim, essa entidade parece muito com a morte, mas relatamos que apenas usa a máscara dela. Conseguimos ver que essa entidade não é baixinha e não consegue ter muita visão de ver, campo de visão. Já que essa entidade, ela começa a te procurar quando ela te vê. Bom, supostamente se eu fosse eu, né? Entre aspas. Eu ficaria lá naquele lugar. Mas, então, você tem que explorar a casa até que essa entidade brilhe de costas. Bom, um cara ficou vigiando essa entidade, o que não é nada seguro. Então, a entidade, depois de ver você pela terceira vez, não consegue mais se esquecer. Até que você tem que jogar algo para essa entidade pegar. Mas, o que seria isso? Bom, todos relatamos que a maioria das pessoas tentam jogar esse carro amarelo que está aqui. Mas, galera, não. É mais que você precisa fazer, é tentar se esconder ao máximo. Porque se essa entidade te ver na hora errada, ela pode acabar te matando. Mas, ela também se ela transporta. Então, não é fácil derrotá-la. E, galera, o que você precisa fazer, é pegar aquele crânio e entregar a entidade. Mas, só quando você der de cara com ela por acidente. Até que isso pode demorar um pouco. Você tem que pegar o crânio e entregar para ela. Ela vai pegar o crânio da sua mão. Você, então, supostamente, ela vai ficar atrás de você. Então, ela vai começar a te bater com esse crânio. Depois, essa entidade vai te bater. Tanto, tanto, tanto. Então, essa entidade te mata. Então, aí, você renasce no level 701. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Para ajudar aí o canal. Então, tchau, galera. Foi isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.